Fala galera, então eu vou estar mostrando aqui pra vocês a como está atualizando a TV Box MXQ Pro 4K Então, bora lá? Então galera, vocês vêm nas configurações, em settings Aí vocês vão na última opção, preferências do dispositivo Aqui vocês clicam na primeira opção, sobre Aí olha aqui, a primeira opção aqui já tem atualização do sistema Clicou aqui nela Olha aí, vai estar procurando, ver se tem aí alguma atualização nova No meu caso aqui não vai aparecer nenhuma atualização porque eu já atualizei Aí não tem atualizações aí disponíveis Mas pode ser que nada de vocês aí achem atualizações Aí vocês atualizam pra ficar aí atualizado Se vocês gostaram aí dessa dica, se inscrevam no canal Deixem um like, comentem, compartilhem Valeu!